É um pássaro? É um avião? É a mais fodona, a Arlequina! Qual é? Não curtiram a pose dramática? A culpa é da luz fraca da caverna. Arlequina, que bom te ver! E o Capitão Boomerang, sempre os melhores ângulos. Tá, qual é o plano? Dá uma coça nele? É segunda-feira, ele deve estar no bingo na casa de repouso, ele adora uma coroa. É, eca, a gente já tá atualizando o banco de dados. É, não se pode dar uma coça em alguém até cometerem um crime. Ah, tá, verdade, saquei. E se a gente for no LinkedIn, anunciar uma vaga pra assassino e quebrar a cara de quem entrar pra se inscrever? Nós somos heróis. Nós atualizamos dados, revisamos relatórios e malhamos até o computador nos falar que aconteceu um crime. Show, é, tá. Mas enquanto a gente faz isso, a gente podia se conhecer melhor, tipo, as três coisas que mais me dão tesão. Arlequina, sua frivolidade não serve pra nada aqui. Credo, foi mal por tentar quebrar o gelo. Opa! Essa luz tava boa, minha pele tá linda que nem... Nada, deixa pra lá. Tem crianças aqui. Camisa molhada no lava-jato.